Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Tchau, tchau Nossa, boi, até você tá atrás de mim aqui no gelo Meu Deus, hein O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Ha, 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 ha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Ha, 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 ha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Sim, 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 eu pego ela sim Ha, 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 ha O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Tchau, 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 tchau E aí